Você que acompanha o DeuzebraCast vai ter 15% de desconto na Insider usando o cupom ISDEUZEBRA. É isso mesmo, legal demais, né? E presta atenção, somando as promoções que já existem no site, esse desconto pode chegar até 38%. Você não vai perder essa, né? Então, aproveite, cupom ISDEUZEBRA. Mas é só no mês de março, hein? Corre lá. Os Palmeiras, ultimamente, né? Tem revelado uma molecada impressionante, Fluminense. O Igor Coronado, você deve ter visto jogar bastante, então, se você narra os jogos. O Igor, fiz jogos do Igor. E aí, conta pra torcida do Corinthians, quer saber se o cara é bom ou não. Olha, jogando lá, eu diria pra você que sim. É um cara que flutua muito, viu? Lá no futebol saudita, no time que ele tava, no Itirade, ele tinha uma movimentação intensa em todos os jogos. Um motorzinho, a bola passava sempre por ele. Não sei aqui, né? Lá, o futebol é uma coisa, né? Aqui, como é que vai ser? Mas é um bom jogador, acho que foi uma boa contratação. Não sei se pra tudo isso, né? É um jogador que fez a sua carreira. O Bernardo Ramos fala que ele joga muita bola. Ele fez toda a sua carreira lá fora, né? Não, e jogou na época da Liga Saudita, não era essa a Liga de agora. Tem grandes jogadores, né? Era uma Liga que tinha o nível... Mas ele jogou um pouco nessa. Pô, jogou o quê? Seis meses? É, jogou um pouco. Um ano. Mas, é, que é bom jogador, é bom jogador. Faz bastante gol de falta, né? Pelo jeito, né? Bola parada sempre com ele. Não sei se é pra tudo isso. Não sei. Quem que ele lembra, assim? Dá pra ter alguma comparação com alguém? Hora que ele lembra o Sócrates, que ele vai dormir feliz. Não, mas não, não tem possível. Quem que ele lembra? Também, sacanagem. Quer deixar quieto essa, então? Não, não, não. Quero ficar quieto. Essa Liga Saudita aí. Eu perguntei há pouco tempo pro Rivelino sobre o jogador aí. O Rivelino falou, pô, parece que ele tá jogando com a chuteira trocada. Pé direito no esquerdo, pé esquerdo no direito. De quem que o Riva falou isso aí? Fala pra nós, vai. Não lembro, não lembro. Deixa eu falar. É melhor não lembrar. É melhor não lembrar. Não, deixa. Porque o Rivelino, ele pode falar o que ele quiser. Porque o que esse cara jogou... Nossa senhora. Meu amor, meu Deus do céu. Nós tivemos um privilégio de ver, né? É um privilégio. Foi um privilégio. De ver certas... Eu, quando comento isso com meus filhos, por exemplo, vocês não viram o Santos daquela época. E eu tive a oportunidade de ver... É, eu também não. Um pouco ainda. Pô, meu Deus do céu, né? O Santos de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Zito. E depois Clodoaldo. Enfim, os grandes times que o Santos formou. Carlos Alberto Torres, Ramos Delgado. Meu Deus do céu. Nós tivemos esses privilégios. É, então. E essa escalação clássica do Santos aí, parece que só jogou junto mesmo, acho que umas 12 vezes. Não, 99 vezes. Esse time inteiro aí... Vem comigo que você passa de ano. Eu... Eu... Não, o ataque. Isso. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe jogaram juntos 99 vezes. Mas muito mais por culpa do Mengalvo, que vivia se contundindo. E aí entrava no lugar dele o Lima, que era tão bom ou melhor do que ele. Tão bom ou melhor do que o Mengalvo. Era o Coringa, né? Tanto que o grande time do Santos, ou de todos os tempos, pra mim é o Santos de 62, já falei isso aqui. Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo. Zito e Mengalvo. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Muitas vezes o Dorval se machucava, o Lima passava pro lugar do... Dorval, não. O Mengalvo. O Lima passava pro lugar do Mengalvo. Por isso que ele chama de Coringa. É. Entrava o Dalmo, passava da esquerda pra direita e entrava o Geraldino na lateral esquerda. Aí é que o Geraldino começa a entrar no time do Santos. E o Dalmo sai da direita, porque ele era desto, perdão, ele sai da esquerda, porque ele era desto e começa a jogar na direita. Afinal, contra o Boca, o time é Gilmar, Dalmo, Mauro, Calvé e Geraldino. Zito e Lima. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. O Mengalvo não joga. Ah, então eu lembro que eu tinha alguma... Ô, Oliveira, quais foram os grandes momentos da tua carreira? Aqueles que você lembra com mais carinho, com mais paixão. As grandes transmissões que você tem? Olha, eu não sou muito disso. Eu tenho companheiros como o Silvio Luiz, por exemplo, que guarda todas as transmissões que ele fez. Ele anota tudo num caderno. Eu não sei quantos cadernos ele tem, né? Já fez muitos jogos, né? O Rogério Assis, narrador da Rádio Bandeirantes, também anota tudo. Um grande abraço. Um grande abraço pra você. Então, mas eu guardo com carinho a decisão, porque foi a minha primeira vez em Wembley, templo do futebol, velho Wembley, né? É, porque derrubaram... A decisão da Sampdoria com o Barcelona, da Liga dos Campeões, com aquele gol do Ronald Kermann. O loirinho, holandês. Esse, eu lembro com carinho, porque foi assim... Pô, Londres estava com um dia maravilhoso, aquele estádio lotado. Entrou em Wembley, você sente uma sensação diferente, né? A atmosfera é outra. Não, é outra. A atmosfera é outra e foi um belo jogo. E ficou marcado que eu... Tava nossas posições abertas ali, né? Bancada de narração e tal. Eu gritei tanto gol do Kermann, que chamou a atenção da menina que estava fazendo a cobertura do jogo, matéria do jogo, pra BBC. E ela veio falar comigo que ela queria, porque queria, que eu repetisse a narração do gol. E eu tive que repetir pra BBC, pô. Eu tive que... Você deu um jeito lá. Deu um jeito. Não, era no intervalo do jogo, eu peguei e narrei pra ela, do jeito que eu achei que tinha... que eu tinha narrado, né? E ela ficou toda feliz. Então, esse jogo, realmente, foi um jogo que ficou marcado. E outros jogos... Guardiola jogou esse jogo. Guardiola, acho que jogou essa partida. Guardiola jogou. Eu acho que ele jogou. Jogou, jogou. Jogou. Se for um... Bom, Sampdoria, Toninho Cerezo, né? Sim. Toninho Cerezo tava lá ainda. Não, era um timaço da Sampdoria. Sim, sim. Ericko Wood. Lembra? Zagueiro, zagueiro. Então, é... Ericko Wood. Jogou a Copa de 90, né? Foi muito legal. Foi muito legal. É... As duas primeiras decisões que eu fiz na televisão foram do Campeonato Paulista, na Globo. Eu ainda não era nem contratado. Eu era frila. E o Marquinhos me botou pra fazer. Corinthians e São Paulo, em 82 e depois em 83. As duas você fez. Eu nem lembrava direito dos jogos. Aí, no Museu do Corinthians, lá no Parque São Jorge, tem essas narrações todas lá. E... Sabe, por serem as duas primeiras decisões, eu pensava comigo. Pô, não sou nem contratado ainda. E é uma demonstração de confiança do Marco, principalmente, né? É... Mas, fora isso, tem várias coisas, né? O... Eu, na Globo, eu, praticamente, eu só fiz futebol. 90% da tua carreira? Não, eu só fazia futebol. Não, eu só fazia futebol. E não era que nem a Bandeirantes, né? A Globo só fazia futebol, praticamente. Então, é... Mesmo gostando de outros esportes, eu só fui barrar mesmo. Por exemplo, tênis. Eu nunca tinha narrado tênis. Eu devo isso ao Bande Esportes. O Bande Esportes me resgatou. Eu estava fora da televisão, estava lá na Jovem Pan. Eu tinha trabalhado na Record. Eu lembro, a gente trabalha na... Eu tinha trabalhado na Record de 2001 a 2009. E aí, eu saí da Record porque não renovaram o meu contrato. E aí, eu saí da Canada. E aí, eu comecei...